Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe o Skit aqui comigo pra gente dar início ao novo quadro. Skit, obrigado e seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Chichinha. A gente vai falar um pouco mais sobre os jogadores, o que a gente achou do desempenho deles durante a semana e, é claro, vamos dar uma notinha aí, né? Bora, bora dar essas notas. Só pra explicar pra todo mundo, as notas aqui vão ser meio rápidas, mas a gente já estudou, já viu e, claro, se tiver algum jogador que a gente quiser pontuar alguma coisa do porquê de explicar da nota, a gente vai explicar. E as notas também vão ser divididas, até peguei aqui, entre ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. E aí vamos analisar também o time, dando uma nota aí, uma nota pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai. Bora? Bora. Vamos lá. Nós abrimos nosso CBLOL, o primeiro jogo, Cade contra NTZ. Grande jogo, Skit começa, notas pros jogadores da Cade. Os jogadores da Cade, começando no topo, vou dar pro Young, acho que um bom, foi bem no jogo, mas não teve grande destaque, Revolta foi ótimo, acho que aquela jogada nível 2 de Jarvan dele, muito sensacional, Tokers foi ótimo também, Mikão foi bom, também não teve nenhum grande super destaque, o Jockster foi ótimo. As minhas vão essa também, Young bom, Revolta ótimo, Tokers ótimo, Mikão bom e Jockster ótimo. Em média, sua nota pro time da Cade, total? 8. 8? 8. Eu vou de 9, eu acho que a Cade foi muito bem, pra mim foi o melhor time individual da semana, então ótimo. É que eu não quero começar com 9 já, que ele já começou no 9, dentro da época é difícil, eu vou começar no 8. 8 e 9, beleza. E agora com o NTZ, vamos lá então, começar aqui minha vez, as notas pro time da NTZ. Aiel, ruim, Chine, regular, Envy, ruim, Absolute, bom, Zirigdum, ruim. Pra NTZ, fica um pouco complicado mesmo. Aiel realmente não foi muito bem, acho que é o ruim pra ele, ele não conseguiu se destacar. Chine, regular, no meio Envy, ruim e regular pra Absolute e regular também pro Zirigdum. Beleza. Nota total da NTZ pra mim, ruim, 5. É, também, 5. 5? 5. Acho que tá justo o que eles fizeram no jogo, né? É, não se destacaram, tipo, não conseguiram emplacar seu jogo, não conseguiram botar ritmo de jogo, então foram dominados pelo adversário, não tem muito como sair disso. Beleza. Vamos pra segunda série então, CNB contra Kabum, duas equipes aí, Kabum nova, CNB reformulada, notas CNB, isso que a gente começa. Robô, regular, o Turtle ruim, o Rakim ruim por expectativa do que eu esperava dele, PBO regular e no suporte baiano também ruim pelo que eu esperava dele. É, eu vou meio nessa pegada também, acho que o robô foi regular, o Turtle pra mim foi ruim, esperava mais o Turtle também. O Rakim, eu vou colocar regular, eu acho que a CNB inteira não foi tão bem, então o Rakim... É que eu tinha uma expectativa alta dele, então caiu um pouco em cima disso. Colocou a regular pro Rakim, PBO bom, pra mim o PBO foi bem, no que podia ir bem dentro do time, e o baiano pra mim foi regular também, acho que a minha expectativa era alta pro baiano, mas ele tinha acabado de operar, não tava bem... Ah, então eu tô desconsiderando a operação, eu tô dando pelo que mostrou no Sourner's Rift, né? Tudo bem que se você considerar o efeito pós-operatório, então acho que dá no regular também, tá ligado lá. Nota geral do CNB? Nós jogamos CNB 6, melhor que a NTZ. Eu vou de 6 também, então acho que foi um pouco melhor que a NTZ, assim, em comparação com o jogo que eles tiveram contra Kabum, né? Também contra os adversários. É, o adversário se considera, mas a gente só pode olhar realmente o que o time apresentou, e o CNB apresentou algumas chances, algumas chances a mais. Beleza, então fechou, CNB, jogaram contra Kabum, vou começar então aqui, vamos lá, Zantins, pra mim foi bem, foi bom, né? Então no caso, Rengi foi bom também, Dinkedo foi ótimo, jogou demais, pra mim os dois jogos de aziro, foi muito bem. Titã, ótimo, tenho que falar, veio do jeito que ele jogava na segunda-feira, veio pra frente, e o Rieve foi bom. Os Zantins, eu quase que tô dando ótimo pra todo mundo, acho que fica bem no limite ali, mas os Zantins eu achei que foi bom, né? Ficaram no limite ali do ótimo também. O Ranger no bom, ótimo, vamos dar ótimo pro Ranger essa semana, porque ele tirou o Turtle do jogo, o Dinkedo, ótimo, o Titã, ótimo, e o Rieve, ótimo, ótimo, tem um ótimo plus assim pro Rieve? Ótimo plus? Ótimo plus, coloca aí editor, ótimo plus. Rieve jogou muito bem, acho que o Rieve jogou muito bem mesmo. Nota geral pro time da Kabum? 8,5. 8,5? Vou de 8,5 também então, pro time da Kabum, acho que eles foram muito bem. Então fechadas as notas, 8,5 aí, pra Kabum. Abrimos o domingo com o PEN contra a Team 1. PEN, você começa. É, PEN jogou bem. Jogou, jogou, jogou muito bem. No estilo deles, né? Exato, não, o Takeshi foi bom, foi bom. Conseguiu, aliás, pelo adversário do Takeshi eu vou botar ele ótimo, porque ele tava com o destaque do ano passado. Verdade, o Vert. É, tava contra o Vert, então o Takeshi, por toda a dificuldade que ele teria, vou dar um ótimo. O TAI foi bom, o TIM foi ótimo e o Matsu jogou muito bem também, mas eu vou dar um bom pra ele e um ótimo pro loop. Ah, vai inverter. Vai colocar pro suporte, beleza. Eu vou de bom pro Takeshi, eu não tinha pensado por esse lado também, acho que analisei mais o que ele jogou. Vou ficar no bom, quase pro ótimo, mas vou deixar bom. Sim, anota que eu já tinha anotado aqui. O TAI pra mim foi bem também. Faltou, acho que pelo que a PEN propôs, ele jogou no que podia, no limite dele ali. O TIM foi ótimo, o Matsu pra mim foi ótimo também, o posicionamento do Matsu estava muito bom durante as partidas e o loop eu dei bom. Pra próximo do ótimo também. Tá, vai, tá. A nota inferior foi boa. Tá ali no limite. Mas eu vou ficar com o bom aqui. Nota geral do time da PEN, Skit. Nota geral do time da PEN... 7,5. 7,5? 7,5. Eu acho que eu dei uma nota maior. É. 8,5. 8,5. 8,5, é. É, lembrando que eu tô indo por debaixo, né? Tanto que eu dei uma nota maior até pra cabum do que pra cage. Porque pra cage, verdade. Mas você é que considera pouco adversário. Claro. Mas quem desapresenta contra o adversário foi legal, mas a PEN ainda teve algumas tropeçadinhas, mas foi pouca coisa. Um 7,5 pessoalmente é muito bom. Já passou de ano, ainda sobrou. Sobrou, verdade. Tá bom. Tá bom. Por cima da média. E eles enfrentaram a T1, a T1 que veio de Verte, eu vou dar regular pro Verte, esperava muito mais. Acho que todo mundo tinha um foco muito grande em cima da T1, por terça da campeã, tudo mais. Experiência internacional. Então vamos lá. Verte, pra mim. Regular. Forlan, regular. Brusser, ruim. Láctea, regular. Red Berte, regular. O Láctea e Red Berte começando por baixo rapidinho. Regular, ok, tudo bem. Topo, Verte, regular. Forlan, ruim, pelo que eu esperava dele. E pro Brusser eu vou dar um péssimo. Péssimo. Eu quase dei péssimo pro Brusser. O Fiddle foi... Eu nunca vi um campeão tão nada na minha vida. E o Kork, quando ele jogou no segundo jogo... Também foi nada, quase. Ele deu menos roaming que o Moussahar, tudo bem. O Moussahar tava empurrando e tal, mas foi... Eu achei muito ruim também. Não sei se foi fora do elemento, a gente sabe que o Brusser é um grande jogador, mas nessa série, beirou nada. Beirou nada. Então, péssimo, péssimo. Beleza. Nota geral pro time da T1, eu dei 6,5 pra regular. Acho que não foram... Tirando o caso do Brusser, o resto do time até tentou. No primeiro jogo eles controlaram bem o early game, jogaram muito na proposta. Se perderam um pouco ali, então acho que eu vou de 6,5 pra T1. 5,5. 5,5? 5,5. Beleza, então. Que terá. Fechamos a nossa primeira semana do CBLOL com a melhor série, acredito eu. Da melhor de três, a única melhor de três que nós tivemos com o Red Corinthians contra Pro Game. Vamos começar com a Red Corinthians, então. Lep. Lep, ótimo, ótimo, ótimo. Os três jogos? Não os três jogos, acho que os três jogos ele foi bom, mas o último levou pro ótimo assim, acima do que esperado. E o primeiro dele também foi muito bom, acho que os dois jogos de narca dele foram muito bons. Winged. Winged regular. Regular. Eu esperava muito mais Winged. Eu esperava um domínio assim do caçador. Acabar com a selva, né? Exato, e ele foi meio que... De novo, teve alguns jogos que ele foi nada, o segundo jogo acho que ele sumiu, e no terceiro ele demorou pra aparecer. Sky. Bom, bom pelo primeiro jogo, os outros dois também não brilham muito, acho que o Zeraf tem a dificuldade de ser imóvel, né? Sim. Mas, bom. Bom, beleza. Saci. Saci... Bom, beirando ótimo, sabe? Aquele... É um bom a mais, assim, um bom alto pra ele. O terceiro jogo de Saci foi um bom de cósmica. Exatamente, é o que quase levou ali pro topo. É, cabuloso. E o cabuloso, ótimo. Ótimo. Conseguiu virar alguns lances aqui bem, o jogo de Anistar foi muito bom, e num conjunto assim, ele se mostrou muito bom mecanicamente, né? Acima das expectativas. É isso aí. Minha vez. Eu vou de Lap bom. Eu acho que o último jogo dele foi muito bom, mas acho que no geral, foi ótimo o terceiro jogo dele, mas no geral eu vou ficar no bom. O Ingrid, tô com você, regular, esperava muito mais do Ingrid do que ele pôde propor ali. Sky, bom, podia ser ótimo, o primeiro jogo de caçopé dele foi fantástico, mas depois os outros dois deixou... Eu esperava muito do Caçadinho, todo mundo falou do Caçadinho dele e tal, e ele... Fez nada. Fez nada, e o Zeroth, como você falou, teve a dificuldade um pouco. O Caçadinho teve um ponto que ele foi focado também. Foi focado, sim, é. Então eu vou ficar no bom pra ele, ainda tem muito pra mostrar na primeira semana. Só sim, vou ficar no bom, beirando ao ótimo também. E eu vou mudar um pouco você, o Cabuloso. Eu coloquei regular aqui pro Cabuloso, aí vou mudar pro bom. Tá. Ó, ele jogou, foi o jogo de Brown no primeiro, o segundo com o Tenquente. O de Tenquente, lembrando que teve alguns lances que o time só não perdeu naquela hora porque ele conseguiu ter algumas engolidas. Sim, concordo. É que o draft da Red não ajudava muito contra o Warren, né? O Break Warren acabou. E o terceiro foi o de Alistar. O de Alistar, sim. Lembra aquele... Aquela cabeçada em cinco pessoas. Vou ficar no bom, não vou no áudio, vou ficar no Cabuloso, bom. Beleza? Nota geral pro time da Red? Nota geral pro time da Red, sete e meio também. Sete e meio? Eu dei oito. É, eu esperava mais do time da Red. Esperava muito mais. Muito mais, sim. Todo mundo acha, os dois coreanos, o Winged, o Sky e tal. Então, acho que o que mais surpreendeu a gente foi a roda inferior. Sim. Que todo mundo falava que poderia ser o peso da Red e tudo mais, e não foi. Gente, nem. Demonstraram jogando muito. E o Lep mostrou que tá em dia. É. O Lep mostrou que quer brigar aí pelo topo, que não tem Vert mais esse. Não tem, não é Lep. Vamos ver se ele consegue. Então, você ficou de sete e meio Red e eu fico de oito. Tá bom. Beleza? E eles jogaram contra a Pro Game. Um jogo muito complicado pras duas equipes. Vamos lá. Sky Bart, eu vou de regular. Minerva. Se não fosse o primeiro jogo do Minerva, ele tinha recebido um ótimo. Eu acho que o segundo jogo dele foi de Evelyn, foi fantástico. O terceiro jogo dele foi muito bom, mas o primeiro jogo dele foi uma porcaria. Foi um nada. Foi uma porcaria. É, foi assim, ruim. Ruim. Aliás, não foi nada. Aqui, quando é nada, o cara que não aparece, né? É o Bruce. É o Bruce. Não, foi ruim mesmo. Foi ruim. Ah, então eu vou dar bom pro Minerva, em geral, na série. Goku regular. Queria ver mais o Goku durante essa série inteira, sendo mais decisivo, mais carry. Lusca bom. Acho que o terceiro do jogo do Lusca, mesmo ele esperava. O segundo jogo também foi bem. E o Professor, bom também, comparando todos os três jogos ali. É que a ProGame foi o time que perdeu brigando. Acho que foi o único time que perdeu brigando. Perdeu jogando. É, perdeu jogando. Então, o Sky Bart, bom. O Minerva, bom. O Goku regular, que acho que o Goku esperava mais. E daí, Lusca e o Professor também ficam no regular, que é o que eu esperava mais. O Lusca até tentou. O jogo de Tristana, ele foi bom. Mas, ainda assim, vou ficar no regular, porque acho que ele tem um potencial muito maior. Beleza. Nota geral para o time da ProGaming? Sete. Sete. E eu fiquei de sete e meio. Então. Beleza? Fechou? Fechou. É isso, então. Seguinte. Gostou? Gostei. Foi rápido até, né? É, rapidinho, tranquilo. Acho que a gente pode desenvolver algumas ideias, trocar uma ideia com a galera. Obviamente, queremos a opinião do pessoal nos comentários também. O que eles acharam de cada time, o que eles acharam do quadro, sempre bom. Isso. E quem sabe vocês também coloquem nos comentários aí as notas que vocês deram para os jogadores, sem troll, sem ficar dando péssimo. Ótimo, só para ser fanboy e tudo mais. Mas lembrando que a gente conseguiu bater um papo e conversar um pouco mais, às vezes, explicar algumas das notas. Outras foram mais rápidas, só falando, mas tudo já foi bem pensado. E se qualquer dúvida que vocês tiverem sobre alguma nota que a gente deu, deixa nos comentários que a gente pode também explicar mais a fundo o porquê da nota, né? Exatamente. A gente vai desenvolvendo também com o tempo, né? Se tiver algum formato aqui ou ali, acho que mudar o nome, principalmente, desse título. Não tem nome, galera. Ajudem a gente a escolher o nome. Deixem aí nos comentários o nome desse quadro, qual seria o nome mais legal para vocês. A ideia é semanal. Então, sempre que tiver CB LOL, sai na quarta-feira. Pode ser? Sim, sim. Então, sai na quarta-feira aqui no canal. Na descrição vão estar todos os links das redes sociais do Skit. As minhas também. Então, se vocês querem entrar em contato com a gente, seguir a gente no Twitter, no Instagram, etc., é só clicar na descrição. Fechou? Fechou. Valeu isso, então. É nóis. Até a próxima, galera. Falou.